Quer fazer uma piscina e está sem inspiração para escolher o modelo? Então você está no lugar certo! Neste vídeo eu trago para vocês 50 modelos de piscina com deck de madeira para inspirar ainda a sua construção. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você já deixar o like aí para a gente no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Mas então vamos lá! Se você tem uma piscina em casa ou quer construir uma piscina, mas quer que ela seja diferenciada, os decks de madeira são uma ótima opção. Neste modelo, o deck de madeira, além de ter a função decorativa, ainda liga a piscina até o interior da casa. Neste outro, olha, uma piscina em fibra de vidro, mas que fica muito bem aí com esse deck de madeira ao lado. Olha, essa é uma piscina de plástico, dessas bem simples, mas o deck de madeira aí, olha, valorizou muito ela, viu? Essa aqui, olha, outra piscina de fibra de vidro, também com o deck de madeira. Essa já é uma piscina bem grande, bem elaborada, né? E esse deck de madeira só ajuda a valorizar ainda mais. Olha essa, uma piscina em formato de R. Será que é a piscina do Rei Roberto Cardos? Essa outra também, olha, uma piscina de plástico, mas com esse deck elevado aí, olha, valoriza também bastante mesmo o visual da piscina. Mais um, olha, em fibra de vidro, também com o deck elevado de madeira. Essa outra, olha, com a madeira mais envelhecida, né? Uma madeira bem nobre essa daí, olha, dá de perceber que é uma madeira ótima. Olha essa só, uma piscina com o deck de madeira. E também com essa parte aí, olha, que é a cobertura da piscina, ao invés de ser aquelas de plástico, olha, toda em madeira também. Essa, olha, além de receber o deck de madeira aí, né, nas laterais, também, olha, tem a madeira no muro também. Olha essa, uma piscina enorme, olha, e uma hidro aí, ao lado, também com um grande deck de madeira, né? Olha aí, uma hidro também com um deck de madeira. Essa daqui também, olha, uma piscina grande aí, uma casa bem, bem moderna mesmo, olha, com um deck de madeira bem, bem bacana também. Dá de perceber que é madeira nobre também, olha. Olha aí. Olha aí. Olha essa outra, uma piscina bem pequena, olha, mas fez um acabamento bem bacana aí também de madeira, olha, que valorizou muito mesmo a piscina. Olha aí. Amém. Olha essa, às vezes se não prestar bem atenção, nem dá para perceber que não é madeira. Esse aqui é um porcelanato, olha, 20 por 1, imitando madeira aí, né? Mas muitas vezes as pessoas preferem um revestimento de cerâmico, um porcelanato, pelo motivo de ficar numa área externa, né? Então a duração, né, é bem maior do que a duração da madeira. Essa daqui também, olha, dá para perceber que é uma cerâmica aí, olha, uma cerâmica comum, nem é retificada, olha, porque a gente vê o rejunte aí nela, mas também imitando madeira fica perfeita, né? Essa outra aqui também, olha, é um revestimento de cerâmico imitando madeira. Essa também, olha, não é madeira mesmo, olha, é um revestimento imitando madeira, mas fica praticamente a mesma coisa, como se for de madeira. Esse aqui também é um porcelanato, olha, muito bem feito mesmo, imitando madeira. Esse aqui, olha, já não é porcelanato e nem madeira, é aquele revestimento que a gente faz, aquela pintura, né, com textura em argamassa e aí faz a pintura imitando madeira, mas fica perfeito também, olha, e a duração é muito boa. Olha, é esse tipo aqui, olha, de revestimento, olha, a gente faz a textura com argamassa e aí faz o acabamento, né, com tinta e com resina, que dá esse resultado aí, olha, imita muito mesmo a madeira, fica perfeita. E para você que quer ver, olha, como que é feito um deck aí de madeira, olha, nesse caso aqui, uma piscina de até 4 mil litros d'água, ela não precisa de ser assentada aí com alvenaria, olha, basta você fazer essa armação de madeira aí para o deck, porque a piscina não precisa de nenhum tipo de estrutura, viu, de 4 mil litros d'água abaixo, uma piscina de fibras de vidro. Olha, pessoal, então mais uma vez aí, eu penso que você deixe o like aí para a gente no vídeo, se inscreva aí no canal se ainda não for inscrito, ative aí o sininho das notificações para receber os vídeos que a gente está sempre colocando aí no canal. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.